Qualquer que seja a posição que a religião do homem conceda a Cristo, Deus lhe deu o primeiro lugar no céu e na terra. Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Mateus 3, versículo 17. Falou a voz de Deus do céu com respeito ao nosso Senhor Jesus. Pedro, cheio do Espírito Santo, declarou, Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2, versículo 36. Jesus disse a respeito de si mesmo, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Pedro falou de novo sobre ele. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos, capítulo 4, versículo 12. O livro de Hebreus inteiro é dedicado à ideia da superioridade de Cristo sobre todos. Ele é mostrado como sendo superior a Arão e Moisés e até os anjos são chamados para prostrar-se e adorá-lo. Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Que nele habita a plenitude da divindade corporalmente, Colossenses, capítulo 2, versículo 9. E que em todas as coisas ele deve ser a primazia, Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Talvez nós não tivéssemos tempo suficiente para falar sobre a glória concedida a ele pelos profetas, pelos patriarcas, apóstolos, santos, anciãos, salmistas, reis e serafins. Ele é feito para a nossa sabedoria e justiça, santificação e redenção. É o que nos diz Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Ele é nossa esperança, nossa vida, nosso tudo em todos, agora e para sempre. Por ser tudo isso verdade, fica claro que ele deve estar sempre no centro de toda a nossa vida cristã, de toda a verdadeira doutrina, toda a prática aceitável e toda a experiência cristã genuína tem que ter Cristo no centro. E deve ser rejeitado qualquer elevação contrária, qualquer ser, qualquer coisa que nós queiramos colocar no lugar de Jesus, por mais agradável ou satisfatório que nos seja no momento. Cristianismo sem Cristo parece contraditório, mas ele existe como um fenômeno real em nossos dias. Muito do que está sendo feito em nome de Cristo é falso em relação a ele, sendo concebido pela carne, incorporando métodos carnais e buscando fins carnais. Se por outro lado a nova experiência tende a tornar Cristo indispensável, se tira nossos interesses de nossos próprios sentimentos e os coloca em Cristo, estamos no caminho certo. O que quer que faça Cristo mais querido para nós, seguramente vem de Deus. Que o Senhor, o nosso Salvador nos ajude, que o Senhor nos dê visão de águia e que ele nos mostre a sua verdade, a verdade que vem de Deus. Que Jesus Cristo é Senhor e Salvador das nossas vidas, como ele não há, nunca houve e jamais haverá um Deus tão santo e tão poderoso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.